Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma página profissional de rastreio, simplesmente pra você não ter mais problemas com seu suporte tá super lotado de pessoas perguntando sobre o código de rastreio, né, que tá o pedido, então eu vou solucionar esse problema junto com você, tá? Para deixar a sua loja muito mais profissional. Só uma dica muito importante, essa solução aqui é pra quem já tá tendo um resultadozinho, tá? Pra quem já tá começando a ter lucro com o Dropship, por quê? Porque é uma ferramenta profissional e tudo que é profissional tem um custozinho, tá bom? Então simplesmente já fique atento a isso, ah Cleber, se você não tá mostrando uma ferramenta gratuita, não, isso aqui é pra quem já tá tendo um resultado que é algo mais profissional, porque ela só simplesmente soluciona várias dores, várias questões de trabalho e vou te mostrar apenas um recurso aqui dessa ferramenta, tá? Que é a página de rastreio, mas além da página de rastreio, tem vários outros recursos, então vem comigo, deixa eu mostrar pra vocês como solucionar, como criar uma página de rastreio pra que o seu cliente simplesmente não fique mais enchendo o seu saco lá no suporte. Vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer é aqui ó, ir na único Drop, que é uma ferramenta que é paga, cê vai clicar aqui em ferramentas, e clica aqui ó, página de rastreio. Aqui, olha só que interessante, somente por um número de rastreio, então você simplesmente vai começar a definir, a configurar a sua página de rastreio, e aqui olha só que interessante, filtros, filtro de busca, o que que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente escolher se você quer que o seu cliente encontre o seu pedido apenas pelo rastreio, olha só que interessante, ou você quer que o seu cliente encontre pelo número de rastreio, por e-mail, por telefone pedido. Aqui, vamos combinar, é muito mais interessante você dar mais quatro opções pra ele encontrar, do que é somente um, ok? Muitas das vezes, ele não tem o código de rastreio, você não mandou pra ele, então ele vai lá no seu suporte, vai lotar, então não faz sentido. É muito mais fácil, é muito mais interessante você disponibilizar vários tipos de forma de ele encontrar o seu pedido, tá? De rastrear o seu pedido. Então, por exemplo, aqui, ele vai conseguir rastrear por e-mail, por telefone, número do pedido, número de rastreio. Então, é muito mais interessante colocar esse aqui, ó, que é quatro formas, né? Dados do pedido. Aqui, você vai se dizer pra ele se você quer ocultar os dados do pedido, não. Aqui, ó, mostrar, vai mostrar todos os dados do pedido, como endereço, o pedido, o produto, a quantidade que ele pagou, então é muito mais interessante mostrar tudo isso aqui, porque fica até mais profissional, né? Olha só, sei que você entrou nesse vídeo pra aprender algo, mas eu não posso deixar você sair desse vídeo sem te mostrar isso aqui. Esse daqui é um dos recursos mais incríveis que você precisa utilizar na sua loja de dropship. Vamos imaginar um cenário que você encontrou um produto muito bom em uma determinada loja ou no Aliexpress ou na Shein, qualquer plataforma, e você quer levar esse produto pra dentro da sua loja. Não quer perder tempo com cadastro. Olha só o que que essa ferramenta aqui faz. Ela simplesmente consegue transferir qualquer produto para a sua loja com apenas alguns cliques. Olha só o poder dessa ferramenta. Simplesmente, simplesmente com alguns cliques, essa plataforma transfere qualquer produto pra dentro da minha loja. Olha só, eu quero transferir esse produto aqui porque eu achei ele muito legal e eu quero vender ele dentro da minha loja. Simplesmente eu clico aqui na extensão e eu clico aqui na loja que eu quero levar esse produto. Eu vou levar pra essa daqui, vou clicar aqui na loja e vou simplesmente importar. Pronto, o produto já tá dentro da minha loja e eu vou te mostrar agora o resultado de como ficou. Olha só, o produto já caiu aqui pra mim, só vou clicar pra me visualizar e ele traz exatamente como está na outra loja, com todas as imagens, com todos os valores e com toda a cópia. Era esse vídeo que eu queria compartilhar com você. Use essa ferramenta com sabedoria simplesmente pra potencializar e acelerar o processo de cadastro de produtos dentro da sua loja. O nome da plataforma se chama Drop A e pra você ter acesso a ela, basta clicar aqui no link da descrição. Quantidade de etapas de fluxo de pedido. Isso aqui é o que o cliente vai ver na hora lá que ele simplesmente rastrear o pedido. Por exemplo aqui ó, mostrar apenas cinco ícones de status? Como assim? Se você marcar isso aqui, só vai aparecer esses cinco status aqui ó, que é simplesmente pedido realizado, pedido confirmado, em trânsito, saiu pra entrega e pedido entregue. Então ele só vai conseguir ver esses cinco ítens aqui, não vai ver mais nada do que isso. Agora se você marcar isso aqui ó, dez ícones, aí ele vai ver pedido realizado, pedido confirmado, pedido coletado, pedido separado, pedido postado, centro de distribuição, saiu do centro de distribuição, em trânsito, saiu pra entrega e pediu entregue. Fica muito mais profissional, entendeu? Mostrar dez status, o cliente vai ver aquela timeline lá me preenchendo, ele vai ver aquele todo aquele percurso, então você vai escolher. Eu gosto dos dez, tá? Mas aqui também é questão de gosto. Aqui você vai escolher se você quer com importação, informar pro seu cliente que tá vindo de fora esse produto, ou seja, tá sendo importado, ou simplesmente dizer assim, não, meu produto, eu não quero que o cliente saiba que ele tá vindo lá da China, ou tá vindo lá dos Estados Unidos, eu quero simplesmente deixar oculto essa parte aqui. Então você pode deixar aqui ó, sem importação. Aqui ó, em ocultar palavras, você pode simplesmente ocultar qualquer palavra que possa estar aparecendo aqui. Então digamos aqui ó, China, Hong Kong, Singapore, todas essas palavras aqui, de forma automática, já estão ocultadas. Caso você queira ocultar outra, você pode colocar aqui, tá bom? Aqui ó, cor do plugin, você pode definir uma cor que você queira, por exemplo, que digamos que você tenha uma loja que tem uma cor predominante, digamos que ela seja rosa, você pode colocar aqui a cor que você quiser, tá? E depois disso é só clicar aqui em salvar e pronto, seu plugin já foi criado. Então o que que você vai fazer? Você vai copiar o plugin aqui ó, você vai lá na sua plataforma da loja Shopify e você vai vir aqui ó, em simplesmente páginas, você vai adicionar uma nova página página e você vai vir aqui ó, criar o nome, dar o nome título para a página, né? Coloca aqui ó, rastreio, você pode colocar o que você quiser, tá? Rastreio teste dois. Vou colocar dois porque eu já criei uma um teste antes, tá bom? Vou clicar aqui ó, em exibir em HTML, vou colar, simplesmente aqui o código que eu copiei lá e vou clicar aqui em salvar. Feito isso, já tá tudo pronto. Você clica aqui em simplesmente visualizar e olha só, tá aqui ó, simplesmente tá aqui a página, seu cliente já consegue rastrear aqui ó, por e-mail, por número de pedido ou número de rastreio e já vai conseguir rastrear normalmente, tá bom? E olha só que interessante, aqui no tema você pode colocar essa página de rastreio onde você quiser, digamos que por exemplo aqui ó, esse aqui é o tema Evolution, tá? Então simplesmente aqui no tema Evolution, tem essa opção aqui de você colocar aqui ó, para quem quiser instalar o tema Evolution, para deixar sua loja profissional, o link vai estar na descrição. Então digamos que você queira colocar o link aqui ó, para rastrear, então basta você vir aqui ó, em Red, coloca aqui ó, é link da página de rastreio, página de rastreio, até aqui ó, acabei a parte que eu queria aqui ó, rastreio e teste dois. Salvar e assim que o cliente clicar aqui ó, para rastrear, já vai vir direto para cá ó, olha só que interessante. Cliente clicou aqui ó, já caiu direto aqui. Então pronto, simples, rápido, fácil, você pode colocar também em outros lugares, você pode também colocar aqui ó, nos menus, essa página de rastreio, pode colocar aqui também página de rastreio, olha só. Então digamos que eu queira colocar aqui numa página no menu, no caso né? Você vem aqui ó, em navegação, você pode simplesmente aqui ó, menu principal, pode também colocar no rodapé, então tá aqui ó, vou adicionar aqui a página que eu acabei de criar, vem aqui ó, pesquisar, clica em páginas e tá bem aqui ó, página de rastreio e vou adicionar e vou salvar. Assim que eu atualizar aqui ó, já vai aparecer ela aqui ó, deixa eu atualizar de novo, então ó, já apareceu aqui ó, rastreio e teste dois. Se eu clicar aqui ó, já vai de novo para a página de rastreio, entendeu? Então você pode também colocar aqui embaixo, pode colocar em vários lugares, pode colocar em outra página específica, tá? Para ajudar a facilitar o processo de rastreio do seu cliente, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, todos os links que você precisa da ferramenta vai estar aqui, lembrando que é uma ferramenta paga, é algo bem mais profissional, então eu só recomendo para quem já está simplesmente começando a ter resultado no dropshipping, tá bom? É isso aí, fique com Deus, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo, valeu!